Oi meus amores, meus amores, hoje eu quero mostrar pra vocês o que tem dentro da minha geladeira, gente As coisas que eu guardo lá dentro, o que será que tem dentro, hein gente? Não tem muita coisa, eu vou logo falar, não tem muita coisa não, mas tem o bastante, o suficiente, né? Então meus amores, e aproveitando eu quero dar uma super dica de como higienizar a sua geladeira por dentro É isso mesmo, aqui em casa eu lavo minha geladeira duas vezes na semana, porque ela queria bastante gelo Uma dou aquela limpeza geral, geral mesmo, e a outra só pra higienizar ela por dentro e por fora Então vem me acompanhar e vamos ver o que tem nessa geladeira Olha só, gente, eu toquei a geladeira de lugar, como vocês viam muito, ela era ao lado do meu armário, tá vendo? Eu deixei aquele cantinho ali, gente, porque, ai gente, eu tô sonhando com micro-ondas E assim, eu já deixei um cantinho preparado, quem sabe se Deus não vai proverar, ele vai mandar um pra mim, né? Eu vou conseguir, é, gente, assim, eu deixei esse cantinho aí, né? Quem sabe? Então, coloquei ela aqui, olha só, gente, começando Lá já tem um boné que a Laxana colocou lá em cima, que eu fico só tirando as coisas que ele coloca Tem meus paninhos de crochê, que é meu sobrinho quem faz Então ele fez pra mim, muito lindo, tá bom? Olha só, agora vamos ver o que tem dentro da minha geladeira Gente, não repara a bagunça, porque eu quero mostrar a realidade, né? Como fica, é, durante o tempo que as coisas estão aqui Só fica arrumado quando eu faço compras Então, começando por aqui Olha só, aqui tem É, um restinho de Deixa eu focar bem De baunilha Olha, gente, esse baunilha eu compro Um pouco bem Pra fazer bolo Tem um ketchup De lanche Aqui tem mais coisinhas de lanche, ó Tudo de lanche, ó Às vezes a gente compra e vai deixando aqui Tem um resto de leite condensado Tá vendo, ó Aberto Aqui Aqui tem O maionese, que também está aberto Aqui tem aveia Essa aveia é super boa, maravilhosa, eu adoro ela Com bastante, com banana Um creme de leite Que eu abri ontem Aqui, gente, tem Margarina Aqui tem um ketchup Um resto de ketchup Vou até colocar Aqui Pra depois Organizar Tem essa caixa de chantilly, gente Que eu comprei pra É Fazer um bolo pra mim Que eu vou completar no dia 15 agora E eu quero fazer um bolo pra mim Quero comemorar, né, gente O aniversário Vendo Aí, gente Vendo aqui embaixo Aqui tem mais outro Maionese Vou até colocar Aqui Ó Tem Tempero completo Gosto de temperar carne com eles Tem Maisena Eu comprei essa maisena pra fazer algumas bolachinhas Sabe, gente? Que eu adoro bolachinha de maisena Só que Findei abrindo pra outras coisas E não fiz Aí Preciso comprar mais Tem leite O leite que a gente ganha Tem um tambor de Maionese Tá só pela metade Vinagre E óleo Pronto Aqui na nossa parte É isso Na nossa Porta Quer dizer É isso aqui Todas essas coisinhas que tem Nela Então vamos vir pra parte de baixo Depois eu chego lá no congelador, gente Aqui, gente Eu tô me abaixando Meu joelho estalando Aqui está quebrado Quebrou Que eu derrubei um melão Na parte da verdura não tem nada Está vazia Porque a gente só compra verdura Fruta, essas coisas Quando eu faço feira Não faço essas contas toda semana Porque o dinheiro não dá, né, gente Aqui tem uma maçã Aqui tem Dois beterrabas Que eu compro pra fazer suco Com cenoura Laranja E limão Luísa toma E toma também na uva Gente, eu misturo O beterraba com a uva roxa As suas crianças Que não gostam de comer beterraba De tomar o suco da beterraba Você coloca um pedacinho No suco de uva Da uvinha roxa Então eles vão tomar Não vão nem perceber Eu faço isso em casa E Luísa toma bastante Aqui São duas laranjas Vou até tirar E no suco de beterraba, gente Eu coloco laranja também Coloco limão Cenoura São duas laranjas Aí, gente Tá dificultando aqui Mas eu preciso tirar Pronto Aqui tá Tem isso de fruta, né Aqui tem Eita, gente Vou tirar Esse aqui é um Ó Estragado Coento Que estragou Vindo aqui Nessa parte daqui Eu vou mostrar Que tem alho Esse alho É puro alho É muito gostoso, gente Ele é uma pastinha de alho Muito delicioso Tem um gostinho super maravilhoso Maravilhoso, né Tem a metade de uma tomate Vou até guardar aqui A metade de um pimentão, gente Pimentão é muito gostoso Em carne Né, gente Em sopa É uma delícia Vou colocar aqui Ali, gente Tem óleo Porque foi quando eu faltei óleo E mandei pedir lá na casa da minha mãe Então ela mandou esse aqui Cheio de óleo Aí ficou esse restinho aqui Aqui, gente Tem Coentro Coentro e folhinha de cebolinha Da minha horta Olha só Não deu muito coentro Nem muito cebolinha Porque, assim É O estrumo Não é muito bom, gente Então a Alexa Não vai ter que trocar esse estrumo E a gente vai plantar mais Mas tá bem Verdinho E super cheirosinho Quando a gente abre essa tampa aqui Incendeu o cheirinho Pronto Aí aqui, gente Tem um pedacinho de mortadela Que já faz tempo Então vou tirar Pra poder Colocar no comer de porco Não vou dar nenhum cachorro, não Aqui tem uva Essas uvas aqui Uva roxa Deixa eu abrir aqui Olha só Pronto, gente É essa uva aqui Que eu faço o suco De beterraba Coloco beterraba dentro E a Luiza nem percebe Pense numa uva gostosa É essa Ela nem percebe Que tem beterraba Aqui dentro Então O que tem De verdura e fruta São essas Tá bom Aí aqui Vindo aqui A parte da água Gente A parte da água Tem esses dois litros Aqui de água Tem também a bandeja A bandeja não A poncheira Só que a poncheira Eu tirei pra lavar Aqui Vindo aqui Tem essa gavetinha Mas ela Não tem nada Só tá com um pouquinho D'água Porque Como eu mudei A geladeira de cana Então A tomada Saiu dali E eu não tinha dado fé Então ela descongelou Baixa Opa Aqui, gente Vamos aqui Essa parte Aqui tem uma tampinha Só que Quebrou E eu Era colado Com cola super bom Se não me engano Mas eu vendei tirando Porque dava trabalho Aqui Tem dois litros De leite Aqui tem essa mortadela Gente, eu comprei essa mortadela Olha só Comprei um rolo grandão Quando eu fui fazer filha Só que Ela é boa, gente É uma mortadela assim É boa Dá sabia Só que assim E muito apimentada Eu não vi Que ela era apimentada Não li, né Então A gente não tá comendo muito não Porque tem bastante pimenta É muito forte Aqui, gente Tem queijo de coalho Gente, esse queijo De coalho aqui Foi minha irmã Que me deu Olha só Ela ganhou um Acho que é um quilo Um pacotinho de queijo É Do namorado dela Então ela Tirou a metade E me deu E esse queijo É muito gostoso Eu assei ele E ficou uma delícia E aqui No meu congelador Aqui no meu congelador Gente, não tem muita coisa Porque Eu só faço mais compra De fruta, verdura e carne Quando eu vou fazer a feira Então Aqui O que tem aqui, gente Vocês vão dizer Rosa Que coisa estranha Mas aqui, ó Gente Isso é Ureia de porco Ureia de porco É isso mesmo Tinha língua de porco aqui Tinha ureia de porco Tinha Outras coisas de porco aqui Então Então Isso aqui A gente corta Frita Pra dar O cachorrinho Aqui também São Coisas Pra Pra gente fazer Comida pra eles Que a gente pega Lá no matador Quando eles não dão A gente compra Dez reais De coisas E vem bastante coisa Dá pra eles Comer bastante Então De mistura Que a gente tem Realmente É só a mortadela Porque a gente tá A gente só faz a feira Agora lá Podia Acho que lá podia Dez Dia onze, né Então Meus amores Essas são Nossas coisas Minhas coisas Que tem na minha geladeira Olha só Não tem muita coisa Mas graças a Deus Fico Agradecida Ao senhor Porque tem Tem mistura Tem queijo Tem leite Pra minha filha Que não tá faltando Tem uva Tem maçã Tem laranja Tem legumes Graças a Deus Não tá faltando Pior se não tivesse nada Né Da gente Aí a gente podia reclamar Tem óleo Tem tempero completo Ah Maria Tá A minha geladeira Tá completa Tem bastante coisa Graças a Deus Graças a Deus Muita coisa mesmo E meus amores É É esse o vídeo Quero que vocês Me falam O que vocês tem Aí na sua geladeira O que vocês Costumam guardar A geladeira A gente guarda Quase tudo Quase tudo mesmo Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixem seu joinha Deixem seu comentário Compartilhem com os amigos Que a Rose Vai estar sempre amando E até a próxima Se Deus quiser Tchau Então gente Eu voltei Mesmo tendo finalizado o vídeo Porque eu esqueci Da super dica Gente Então Pra fazer a higienização Da minha geladeira O que eu uso O vinagre Qualquer tipo de vinagre Que vocês tiverem aí Mas eu uso mais Pra geladeira O vinagre de álcool Que é esse aqui E um paninho Pode ser um paninho De prato Desde que esteja limpo Qualquer tipo de paninho Tentando limpo Melhor ainda Então Simplesmente Eu retiro tudo Que está dentro Deixa eu Só ajeitar aqui vocês Eu vou retirando tudo Pronto Eu vou retirar aqui Todas as coisas Que estão aqui dentro Pra poder passar o vinagre Em toda parte dela Porque ela já foi lavada Já foi toda lavada É tanto que o gelo Que tem no congelador Só um pouquinho gelo Porque eu lavei ela todinha E só faltou Eu higienizar ela Então eu deixei a parte Pra higienizar Pra poder mostrar pra vocês Então agora eu vou Terminar e alirar tudo E vou começar a passar o ar Tá bom? Tá bom? Tá bom? And I know, love is like the phases of the moon And I know, you would say I gave up way too soon So it's gone, it's gone, now we both moved on Oh that's la la life, that's la la life Baby let it be, enjoy the memory Oh that's la la life, that's la la life Gente, cacei Finalizei, já higienizei ela todinha com vinagre E meus amores, essa é uma super dica Tirar o odor da sua geladeira Pra deixar ela toda higienizada Ela fica com um cheirinho ótimo Fica com um cheirinho maravilhoso Então faça isso, experimente isso na sua casa Que vocês vão amar E o vinagre, gente, faz milagre, né? Então além de higienizar Deixa tudo cheirosinho Não vai ficar com aquele cheiro de vinagre Pelo contrário, fica um cheirinho maravilhoso E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Se você gostar, deixa o joinha Comente, compartilhe com todo mundo Que a Rose vai amar E até a próxima, se Deus quiser E tchau!